Música Recanto Caipira, a enciclopédia da música verde e amarela com Sandra Cristina Peripato Carlito e Baduí Maurinho Leal de Paula, o Carlito nasceu em Frutal, no estado de Minas Gerais, no dia 4 de novembro de 1948 E até os 20 anos trabalhou na lavoura Apesar da vida difícil, Carlito desde cedo reservou tempo para a música Assim, com 5 anos, começou a cantar ao lado de um irmão, com 7 anos já tocava viola Com 15 anos começou a aprender a tocar violão, deixando a fazenda Foi trabalhar em furnas, como ajudante de carpinteiro Depois como oficial de carpinteiro, encarregado de estudos topográficos e montagem de formas de barragem Com mais ou menos 23 anos, jogou futebol durante um ano no América de São José do Rio Preto Decidindo-se a voltar para Frutal e dedicar-se somente à vida artística Na Rádio Frutal conheceu os filhos de Goiás, Maurico, Maurozinho e Voninho E seguiu com eles para a Goiânia Lá fez dupla com João de Matos, Mineirinho e João do Carro Trabalhando 6 meses juntos Daí conheceu Jerônimo Divino Tomás, formando a dupla Crioulo e Carlito Que gravou dois discos, desfazendo-se em seguida Carlito passou a viajar como empresário de Os Filhos de Goiás E posteriormente cantou algumas vezes com Tião Carreiro Que aliás foi quem sugeriu seu nome artístico Em 1975, Carlito fixou parceria com Baduí Euripe de Simões, França, o Baduí, nasceu em Tumbiara, no estado de Goiás No dia 23 de novembro de 1943, numa fazenda Dos 8 aos 12 anos, trabalhava carreando boi Depois foi tratorista e aos 16 anos, já na cidade Trabalhava como caminhoneiro, ao lado do pai Com 19 anos, mudou-se para Ituiutaba E arrumou o serviço como guarda-noite de um hotel Dedicando-se à música e apresentando-se nas rádios Platina e Difusora A música, como para Carlito, entrara cedo em sua vida Sua mãe cantava, um tio tocava acordeon Com 10 anos, começara a tocar esse instrumento Em virtude de um acidente em que foi atingido no peito Baduí se viu obrigado a deixar o acordeon Assim, com 16 anos, começou a tocar violão E a partir dos 20 anos, ficou só com esse instrumento Em Ituiutaba, Minas Gerais, formou o trio goiano Quenny da Silva e Carlos Borges E depois dupla com o primo Germano Simões, de Lima Euripinho e Germani, durante dois anos Daí, já como Baduí fez dupla com Oswaldo Severino da Silva O Seresteiro, com quem chegou a gravar um compacto duplo Depois um LP acompanhados pelo acordeon de Luiz Conceição Vieram shows, os programas de rádio e novos LPs Sendo de 1967, com o Nhozinho no lugar de Luiz Conceição Em 1968, a dupla se desfez E a partir daí, até encontrar Carlito, Baduí não teve parceiros fixos Em 1975, a dupla Carlito e Baduí gravou pela gravadora continental Seu primeiro LP, com o subtítulo Os Reis do Batidão Contendo a música Cachoeira de Lágrimas A qual obteve maior sucesso Intensificaram-se os shows em vários estados do Sudeste, do Sul e Centro-Oeste Em 1976, Carlito e Baduí resolveram a unir-se A este talentoso e categorizado acordeonista Voninho Depois de alguns discos gravados Veio a parceria com Nhozinho, Elias Filho e Taquinho Ao longo de 40 anos de carreira Gravaram mais de 20 discos Entre LPs e CDs e 3 DVDs Entre seus grandes sucessos, destacamos Cachoeira de Lágrimas, Primavera de Amor Mulher Sempre Mulher, Nos Braços da Morena Nosso Amor Não Vale Nada, Quilômetro 11, entre outros Baduí faleceu em 11 de janeiro de 2021 Aos 77 anos na cidade de Uberlândia, Minas Gerais Apresentamos Recanto Caipira A defesa da viola e de seus intérpretes com Sandra Cristina Peripato Música 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 Tchau, tchau.